O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Bárbara Brasil, o curso é sobre direito civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal. Eu sou a professora Bárbara Brasil, procuradora e professora de direito civil de cursos preparatórios para concursos e exame de ordem. E hoje eu vou estar aqui com vocês tratando de um tema muito especial dentro do direito civil, a prescrição e a decadência. Então, nos nossos encontros semanais, vocês vão ver comigo o estudo da prescrição e da decadência dentro do direito civil. Na aula de hoje, nós começamos a estudar a introdução acerca da prescrição, bem como as polêmicas iniciais. Dando início, então, ao estudo da prescrição, eu quero dizer para vocês que a prescrição, ela está regulada a partir do artigo 189 do Código Civil. Mas não é possível você entender o Instituto da Prescrição sem antes perpassar pela base jurídica do Código Civil de 2002. Todos nós sabemos que o Código Civil de 2002, ele foi idealizado por Miguel Reale. Miguel Reale fundou o Código Civil com base em três paradigmas, também conhecido como três diretrizes teóricas, sendo eles o paradigma da socialidade, o paradigma da eticidade e o paradigma da operabilidade. O paradigma da socialidade, ele vem nos dizer que a todo direito deve corresponder necessariamente a uma função social. Não tem como nós conhecermos o paradigma da socialidade sem antes estudarmos, então, o conceito de direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? Ora, o direito subjetivo é o poder que o ordenamento jurídico confere ao indivíduo para manifestar a sua vontade na satisfação de um interesse próprio, privado, particular, que só será legítimo se respeitadas as limitações impostas pelo ordenamento jurídico. Isso vem nos dizer que o indivíduo, enquanto ele titulariza um direito subjetivo, para o exercício desse direito subjetivo ser legítimo, é necessário que ele obedeça as limitações impostas pelo ordenamento jurídico. E uma dessas limitações é o cumprimento da função social. Então, percebam, nós podemos manifestar a nossa vontade em adquirir uma propriedade imóvel. Por tal razão, celebramos um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda levado ao registro, você se torna titular do direito subjetivo de propriedade. Nós também podemos manifestar a nossa vontade em auxiliar o nosso amigo e emprestar-lhe determinada quantia em dinheiro. A partir desse momento, você firma com ele um contrato de mútuo e passa a ser titular do direito subjetivo ao crédito. A partir do momento em que o indivíduo titulariza um direito subjetivo, o próximo passo é ele exercê-lo. E ao exercer esse direito subjetivo, ele deve compatibilizar o interesse privado particular próprio com o interesse da coletividade. Isso significa que se você titulariza o direito subjetivo à propriedade, adquirindo um lote para erguer uma construção, uma edificação, não pode simplesmente deixar aquele lote fechado, crescendo mato, entulhando lixo. Você tem que dar a função social àquela propriedade. Você tem que cumprir a função social daquela propriedade, sob pena de o exercício daquele seu direito subjetivo, ele ser ilegítimo. Pois bem, a função social, ela adentra no Código Civil, tanto pelo artigo 421 do Código Civil, quanto pelo artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, como também pelo artigo 2035 do Código Civil. A função social, ela está dentro do paradigma da socialidade. E o nosso paradigma da eticidade? A eticidade foi um paradigma trazido por Miguel Reale como uma forma de aproximar o direito da moral, transformando normas de ordem moral através de cunho jurídico. Então, normas de conteúdo moral passaram a ter aspectos jurídicos para serem dotadas de coercitividade, para serem dotadas de coercibilidade. O paradigma da eticidade, ele adentra no Código Civil através da cláusula geral da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, que nada mais é do que uma cláusula com conteúdo aberto, com conteúdo vago, impreciso, trazido assim intencionalmente pelo legislador, como forma de que ela seja preenchida a partir da situação em concreto, do momento histórico então vivenciado por aquela sociedade. A boa-fé objetiva vai exigir das partes integrantes de uma relação jurídica contratual um comportamento pautado na lealdade, na honestidade, na probidade, de modo que justas expectativas não sejam frustradas durante o curso da relação jurídica entre os particulares. A boa-fé objetiva, ela adentra no Código Civil de 2002 através de alguns dispositivos específicos. Porque a boa-fé objetiva, ela é tida como multifuncional. Ela é composta de três funções. Então, ela tem a função interpretativa, prevista no artigo 113 do Código Civil. Ela tem a função de controle, prevista no artigo 187 do Código Civil. E ela tem a nossa função integrativa, prevista no artigo 422 do Código Civil. Por sua vez, através do paradigma da operabilidade, Miguel Reale, ele busca implementar dentro do Código Civil a era da efetivação dos direitos. Para que Miguel Reale possa efetivar esses direitos, ele trouxe para o ordenamento jurídico alguns instrumentos para garantia da segurança e da certeza jurídica. Não é possível efetivar direitos sem ter segurança jurídica, sem ter certeza jurídica. Por tal razão, o paradigma da operabilidade visa essa efetivação de direitos e utiliza a facilitação de entendimento de institutos dentro do Código Civil de 2002, que até então não existia no Código Civil de 1916. Como Miguel Reale vê que o destinatário da norma, por muitas vezes, ele se vê, não se vê tolido, ele se vê tolido da aplicação da norma, pelo fato de não conseguir compreendê-la, pelo fato de a norma ser obscura, Miguel Reale buscou trazer clareza para a aplicação dos institutos no Código Civil de 2002. E ao trazer clareza para a aplicação desses institutos, Miguel Reale trouxe a distinção entre prescrição e decadência. Prescrição e decadência que até então eram institutos de difícil aplicabilidade no Código Civil de 1916. Mas como efetivar direitos? Como garantir segurança, certeza jurídica, sem ter esses institutos de forma clara, de forma concludente dentro do Código Civil? Foi isso que Miguel Reale buscou, trazer clareza para o Instituto da Prescrição e da Decadência. A prescrição e a decadência são então dois fenômenos jurídicos que surgiram para trazer segurança jurídica. Para evitar relações jurídicas indefinidas no tempo, relações jurídicas protraídas prolongadamente no tempo, Miguel Reale trouxe essa distinção entre prescrição e decadência como forma de facilitar a sua aplicação, facilitar o seu entendimento. E a prescrição e a decadência, enquanto fenômenos jurídicos que visam garantir a segurança jurídica, exigem de nós a presença de dois requisitos. Quais são eles? A inércia do titular no exercício de um direito e o decurso do tempo. Então, a inércia do titular no exercício de um direito e o decurso do tempo são dois requisitos para que haja a incidência da prescrição e da decadência. Nós costumamos dizer que o ordenamento jurídico como um todo gravita em torno de dois valores. Quais são eles? Quais são esses dois valores? Ele gravita em torno do valor justiça e do valor segurança. Para garantir o valor justiça, o ordenamento jurídico, ele assegura o acesso ao poder judiciário, o devido processo legal e a supremacia da Constituição. Para garantir o valor segurança, o ordenamento jurídico traz os institutos da prescrição e da decadência. Que tal, como eu disse para vocês, exigem a presença de dois requisitos. Quais são esses dois requisitos? O decurso do tempo e a inércia do titular no exercício de um direito. A caracterização da prescrição e da decadência pauta por esses dois requisitos, mas a diferença começa aqui. Começa aqui por quê? Quando eu falo inércia do titular no exercício de um direito, vocês precisam de saber que o nosso ordenamento jurídico nos dá a notícia de duas espécies de direitos. Nós temos os direitos subjetivos e temos os direitos potestativos. Um desses direitos vai estar atrelado ao instituto da prescrição e o outro desse direito vai estar atrelado ao instituto da decadência. Então, começamos agora a estudar os direitos subjetivos. E vocês vão ver comigo a qual instituto que ele se atrela, ou à prescrição ou à decadência. Vamos ver? Os direitos subjetivos, tal como eu já disse para vocês, nada mais são do que o poder que o ordenamento jurídico defere ao indivíduo para manifestar a sua vontade na satisfação de um interesse próprio, privado, particular, desde que respeitadas as limitações impostas pelo ordenamento jurídico, para que ele seja, respectivamente, legítimo. Pois bem, só que você precisa de saber que o indivíduo só titulariza um direito subjetivo se outrem tiver assumido necessariamente um dever jurídico. Não há titularização de direito subjetivo sem que outrem tenha assumido um dever jurídico. Esse dever jurídico pode ser uma prestação de dar, de fazer ou de não fazer. Querem ver numa situação prática comigo? Você, um dia, recebe uma ligação de um afilhado seu solicitando de você um apoio financeiro porque ele gostaria de dar entrada no seu apartamento para ele residir junto com a sua família, junto com a sua esposa. A partir desse momento, você, manifestando a sua vontade de ajudar esse seu afilhado, firma com ele um contrato de empréstimo de dinheiro. Firma com ele um contrato de mútuo. Você empresta para ele a quantia de R$ 50 mil na data de 31 de janeiro de 2014, a ser paga daqui a um ano, em 31 de janeiro de 2015. A partir do momento em que você firma essa relação jurídica contratual com o seu afilhado, você passa a ser titular de um direito subjetivo. Você passa a ser titular de um direito subjetivo porque outrem necessariamente assumiu um dever jurídico. Quem assumiu o dever jurídico? Ora, o seu afilhado, ele assumiu o dever jurídico com você. Qual é o dever jurídico? De te restituir a quantia de R$ 50 mil em 31 de janeiro de 2015. Se ele assumiu esse dever jurídico, que nada mais é do que uma prestação de dar, automaticamente você se torna titular de um direito subjetivo. Titular do direito subjetivo ao crédito. Você é tanto titular do direito subjetivo ao crédito, que o ordenamento jurídico te chama de credor. E o seu afilhado tanto assumiu um dever jurídico, tanto assumiu uma prestação, que o ordenamento jurídico chama esse indivíduo de devedor. Lembram daquela máxima de que a todo direito corresponde um respectivo dever? Pois bem, só a titularização de direitos subjetivos, porque outrem assumiu necessariamente um dever. Que no exemplo que eu dei para vocês, foi uma prestação de dar, de restituir a quantia de R$ 50 mil em 31 de janeiro de 2015. Então, evoluindo no raciocínio junto comigo. Chega 31 de janeiro de 2015, o seu afilhado não paga a quantia de R$ 50 mil. O seu afilhado está o quê para o ordenamento jurídico? INADIMPLETE. O INADIMPLEMENTO dessa prestação, o descumprimento desse dever jurídico, gera automaticamente a violação do seu direito subjetivo. Uma vez descumprido o dever jurídico, gera a violação do direito subjetivo. E percebam, direitos subjetivos não foram feitos para serem violados. Porque deveres jurídicos não foram feitos para serem descumpridos. Se você tem o seu direito subjetivo violado, e ele é violado quando é descumprido o dever jurídico, O ordenamento jurídico precisa de trazer para você um mecanismo para proteger o seu direito subjetivo violado. E o ordenamento jurídico traz esse mecanismo. O que ele fala? Olha, a partir do momento em que a violação de um direito subjetivo surge para o seu titular um poder. O poder de exigir em juízo o cumprimento da prestação inadimplida. E esse poder de exigir em juízo o cumprimento da prestação inadimplida ganha o nome de pretensão. Então, a partir do momento em que é violado um direito subjetivo, surge para o seu titular uma pretensão. Que é o poder de exigir em juízo o cumprimento da prestação. Mas percebam, como o ordenamento jurídico, ele quer segurança jurídica, nós, enquanto titulares de direitos subjetivos, temos um prazo para o exercício das nossas pretensões. Nós não podemos exercitar as nossas pretensões de forma indefinida no tempo. E esse prazo para o exercício das nossas pretensões, nada mais é do que um prazo de natureza prescricional. É assim, pessoal, que nasce a prescrição dentro do direito civil. Uma vez violado um direito subjetivo, surge para o seu titular uma pretensão. Que é o poder de ele exigir em juízo o cumprimento dessa prestação. Se essa pretensão não for exercida dentro do prazo determinado na lei, ocorrerá a prescrição. Então, o que é a prescrição? É a perda da pretensão pelo fato de o titular do direito subjetivo violado não tê-la exercitado dentro do prazo fixado em lei. A partir do momento em que nós conseguimos fazer essa linha do tempo para o nascimento da prescrição e verificarmos o conceito da prescrição, fica fácil a leitura do artigo 189 do Código Civil. O que vem nos dizer o 189 do Código Civil? Olha, violado um direito, surge para o seu titular uma pretensão. Violado que direito? O subjetivo. Surge para o titular uma pretensão que deve ser exercida nos prazos a que aludem o artigo 205 e 206 do Código Civil sob pena de ocorrer a prescrição. Pois bem, nascida a prescrição dentro do direito civil. Agora, vamos para a pergunta dos nossos estudantes. Qual a diferença entre a prescrição e a perempição? Para responder essa pergunta, nós precisamos de fazer a distinção entre prescrição, pretensão, direito de ação e perempição. Vocês já viram comigo que a prescrição é a perda da pretensão pelo fato de o seu titular não tê-la exercido dentro do prazo necessariamente fixado em lei. Prescrição enquanto perda da pretensão. E a pretensão é o poder que o indivíduo tem de exigir em juízo o cumprimento da prestação. Pois bem, a prescrição, ela não gera a extinção do direito de ação. Por que a prescrição não gera a extinção do direito de ação? Ora, a prescrição, ela é um instituto de direito material. O direito de ação constitucionalmente assegurado é o direito que tem o indivíduo de exigir do Estado uma prestação jurisdicional. É o direito que tem o indivíduo de formar uma relação jurídica processual. O fato de um indivíduo, o fato de um credor, exercer a sua pretensão estando ela prescrita, não inviabiliza o seu direito de ação. Tanto não inviabiliza o seu direito de ação enquanto um direito autônomo, porque ele é apenas um meio processual pelo qual o credor veicula a sua pretensão. Ora, como a prescrição, ela não atinge o direito de ação, o próprio Código de Processo Civil, no artigo 269, inciso 4, vem nos dizer que é uma causa de extinção do processo com resolução do mérito, o acolhimento da prescrição. Tanto eu vou ter uma prestação jurisdicional em a minha pretensão estando prescrita, que o órgão judiciário extinguirá o meu processo com resolução do mérito. Então a prescrição, ela não inviabiliza o direito de ação. E para você entender mais profundamente, a prescrição, ela também não vai atingir efetivamente a perda da pretensão. Ela não vai atingir efetivamente a pretensão. Por quê? Ainda que o credor esteja exercendo a sua pretensão e a sua pretensão estando prescrita, nada vai impedir ele de exercê-la em juízo, porque o que a prescrição faz mesmo não é extinguir a pretensão do credor. O que a prescrição faz é paralisar a eficácia da pretensão. Porque a pretensão, ela vai trazer para o credor o poder de exigir em juízo o cumprimento dessa prestação. A pretensão, ela tem uma carga de coercibilidade. O credor, ele vai poder coercitivamente fazer com que o devedor cumpra a prestação. A partir do momento em que eu tenho a prescrição, o credor não vai ter mais essa coercibilidade, não obstante ele poder exercer a sua pretensão. Então, nós dizemos que a pretensão, ela faz nascer efetivamente para o devedor uma exceção, uma matéria de defesa. Porque a partir do momento que o credor exerce uma pretensão que está prescrita, fica ao critério do devedor dar cumprimento ou não à prestação. Por isso que nós dizemos que quando eu tenho uma pretensão prescrita, nós estamos diante de uma obrigação natural. O que é uma obrigação natural? Eu tenho a figura do credor, eu tenho a figura do devedor, eu tenho a prestação, mas eu não tenho vínculo de coercibilidade entre o credor e o devedor. O devedor agora, diante de uma dívida cuja pretensão de cobrança está prescrita, ele vai poder optar em dar cumprimento ou não àquela prestação. Pois bem, diferenciando agora a prescrição da perempição, a prescrição, ela é uma sanção conferida pelo direito material, pelo fato de o credor ter se mantido inerte no exercício da sua pretensão. Lá do outro, a perempição, ela é uma sanção de natureza processual. Se o autor, ele dá causa por três vezes consecutivas, a extinção do processo por abandono, quando ele vai exercer o seu direito de ação pela quarta vez, eu tenho a caracterização da perempição. Mas a perempição, ela não atinge efetivamente a pretensão do autor, porque nada impede que o autor, nos termos do artigo 268, parágrafo único do Código de Processo Civil, ele possa exercitar essa sua pretensão por intermédio do seu direito de defesa. Então, prescrição não se confunde com pretensão, não se confunde com direito de ação, como também não se confunde com a perempição. Nós vimos que o que a prescrição faz efetivamente é paralisar a eficácia da pretensão, de forma com que o credor não poderá mais coercitivamente exigir do devedor o cumprimento da prestação. O devedor agora terá ao seu favor um mecanismo de defesa, em que ele pode utilizar-se ou não da prescrição. Pois bem, a prescrição, ela também não se confunde com o direito subjetivo do credor, porque a prescrição, ela não atinge o direito subjetivo do credor. Vejam, a prescrição, ela neutraliza a eficácia da pretensão. E se eu tenho essa relação jurídica contratual que nós demos no nosso exemplo, um contrato de multo firmado por você junto com o seu afilhado, o Código Civil nos diz que você tem um prazo prescricional de 5 anos para exercer a pretensão de cobrança dessa dívida. Então, eu tenho 31 de janeiro de 2015 para efetuar o pagamento dessa dívida. Se eu não efetuo o pagamento dessa dívida em 31 de janeiro de 2015, em 1 de fevereiro de 2015, o seu devedor, ela está inadimplente. Uma vez inadimplente, começa a correr o prazo prescricional de 5 anos dos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil para o exercício da pretensão de cobrança dessa dívida. Pois bem, se ultrapassar do prazo prescricional de 5 anos, se chegou 1 de fevereiro de 2020 e você não exerceu a sua pretensão de cobrança enquanto credor, a sua pretensão vai estar prescrita. Ela vai ser atingida pela prescrição. Mas a prescrição não vai atingir o seu direito subjetivo ao crédito. Por que ela não vai atingir? Porque nada impede que o devedor voluntariamente cumpra com a prestação. E o devedor, quando voluntariamente cumpre com a prestação, nos termos do artigo 882 do Código Civil, ele não vai fazer jus à restituição, como também não vai fazer jus ao reembolso. Porque você permanece sendo titular do direito subjetivo ao crédito e uma vez paga uma dívida prescrita, o devedor não faz jus à restituição, o devedor não faz jus ao respectivo reembolso. Pois bem, vamos agora para uma segunda pergunta dos nossos estudantes. Para responder a pergunta do início da contagem do prazo de natureza prescricional para as pretensões de reparação de danos, é preciso de saber antes quando que começa a computar o prazo de natureza prescricional, independentemente de qual seja a pretensão. Vejam comigo, pessoal. Quando o assunto é início da contagem do prazo de natureza prescricional, nós temos dois inícios de contagem previstos dentro do Código Civil. Eu tenho o início da contagem do prazo prescricional, que é específico para determinada pretensão. E eu tenho o início da contagem do prazo prescricional, que não é específico para aquela pretensão, acolhendo, admitindo-se então a adoção do início da contagem do prazo prescricional geral. Então eu tenho o início da contagem de prazos prescricionais específicos dentro do Código Civil e o início da contagem de prazos prescricionais gerais dentro do Código Civil. Específico, porque existem determinadas pretensões previstas expressamente no artigo 206 do Código Civil, que o próprio legislador vai nos dizer quando que se dá início a contagem do prazo de natureza prescricional. O artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Civil. Ele vem nos dizer assim, prescreve em um ano, dois, a pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele, contado o prazo. Olha o Código Civil dando o início da contagem do prazo prescricional. A, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder a ação de indenização. Da data em que é citado para responder a ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado. Ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. Então, eu te dei um exemplo em que nesse artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil, inciso 2, ele estabelece o início da contagem do prazo de natureza prescricional. Só que a regra dentro do Código Civil é que ele não estabeleça o início da contagem dos prazos de natureza prescricional de forma específica, seguindo então a regra geral. Qual que é a regra geral? Vamos retomar comigo a linha do tempo de nascimento da prescrição? Então, veja. Violado um direito subjetivo, surge para o seu titular uma pretensão. Pretensão que deve ser exercida dentro dos prazos a que aludem o Código Civil, sob pena de ser atingida pela prescrição. Então, se a prescrição gera a extinção da pretensão e a pretensão surge com a violação do direito subjetivo, qual que é o momento que se dá início do prazo de natureza prescricional? Ora, o momento que se dá início do prazo de natureza prescricional é a partir da violação do direito subjetivo. Então, de forma geral, violado o direito subjetivo, começa a nascer o prazo de natureza prescricional. Querem ver um exemplo para vocês contextualizarem? É muito fácil de nós contextualizarmos e nós identificarmos o momento do início da contagem do prazo prescricional quando nós estamos diante de relações jurídicas contratuais em que eu tenho uma data prefixada para o adimplemento da prestação. Lembram do exemplo que eu dei para vocês? Você emprestando uma determinada quantia em dinheiro para o seu sobrinho da entrada no apartamento, em que você fixou a data de 1º de 31 de janeiro de 2015 para se efetuar o pagamento? Chegou 31 de janeiro de 2015 e o seu afilhado não efetuou o pagamento da quantia de 50 mil reais, ele está inadimplente. E o inadimplemento dele viola de seu direito subjetivo. E violado o direito subjetivo, começa a correr o prazo de natureza prescricional. Então, vejam, nesse exemplo, a partir de 1º de fevereiro de 2015, já está correndo o prazo prescricional para você exercer a sua pretensão de cobrança em face do seu sobrinho. Prazo prescricional esse que será de 5 anos. Quando eu estou diante de relações jurídicas contratuais continuativas, relações jurídicas contratuais, que elas se protraem no tempo, que elas são sucessivas no tempo, vocês têm que tomar um certo cuidado com o início da contagem do prazo prescricional. Porque se você está diante de uma relação jurídica contratual em que você tem que adimplir parcelas mensalmente de forma sucessiva no tempo, que é o caso de pagamento de despesas condominiais, é o caso de pagamento com financiamento de imóvel, financiamento de carro, financiamento de veículo automotor, você tem que saber que o vencimento de cada parcela faz nascer um prazo de natureza prescricional. Então, a partir do momento em que vence uma parcela, começa a correr o prazo de natureza prescricional para a cobrança dessa parcela. A partir do momento em que vence a parcela subsequente e o indivíduo está aí na de implante, começa a correr o prazo prescricional para o pagamento dessa segunda parcela. Isso porque, nessas espécies de relações jurídicas, cada parcela é vista como uma obrigação distinta e, por tal razão, faz nascer distintamente um prazo de natureza prescricional. Então, veja, se você tem que pagar o condomínio, a da unidade condominal ao qual você é proprietário, todo dia, primeiro de cada mês, se você está aí na de implante em relação à parcela do dia primeiro de janeiro de 2014, está aí na de implante, a partir do dia 2 de janeiro de 2014, já começa a correr o prazo de natureza prescricional para o condomínio exercer a pretensão de cobrança. Lá do outro, se você está aí na de implante também em relação ao mês de fevereiro, a partir do momento em que eu tenho 1º de fevereiro de 2014 e você não efetua o pagamento dessa parcela, no dia inediatamente seguinte, já está correndo o prazo de natureza prescricional de 5 anos para o condomínio exercer a pretensão de cobrança. E assim sucessivamente. Não caiam no erro de que nessas contagens de prazo de natureza prescricional para o exercício da pretensão de cobrança, você espera vencer a última parcela e da última parcela computa prazo de natureza prescricional de 5 anos para a cobrança dessa parcela e das outras retroativas que estavam inadimplidas. Não. Para cada parcela, começa-se a computar um prazo de natureza prescricional. Mas voltando à nossa pergunta do nosso aluno, qual que é o prazo, qual que é o início da contagem do prazo de natureza prescricional para as pretensões de reparação de danos? Eu quero dizer para vocês que quando o assunto são as pretensões de reparação de danos, é muito comum surgirem essas espécies de pretensão em relações jurídicas extra-contratuais. Nas relações jurídicas extra-contratuais, nós não temos uma data prefixada para o adimplemento da obrigação. Por isso que, por muitas vezes, fica difícil de você visualizar qual que é o momento em que vai nascer o prazo de natureza prescricional. Mas eu vou te dar um exemplo para que possa facilitar o seu entendimento. Pensa numa seguinte situação rotineira, cotidiana, nas nossas vidas. Você, trafegando com o seu veículo automotor, para no sinal amarelo. O veículo que está atrás de você e totalmente em caldo, não verifica que você parou, vai lá e colide na sua traseira. A partir do momento em que ele colidiu na sua traseira, ele amassa toda a traseira do seu veículo. A partir desse momento, surge para você uma pretensão de reparação de danos. Repretensão de reparação de dano material. E essa pretensão de reparação de danos, ela vai ser computada a partir de quando? Ora, a partir do momento em que foi violado o seu direito subjetivo. Mas que direito subjetivo? O direito subjetivo de propriedade. Quando o indivíduo é titular de um direito subjetivo de propriedade, toda a coletividade assume para com ele um dever de não afrontar o seu direito subjetivo de propriedade. De manter em colume a sua propriedade. Se por alguma situação, esse indivíduo descumpre esse dever geral de não afrontar a sua propriedade, ele viola o seu direito subjetivo. E violado o seu direito subjetivo, surge para o titular uma pretensão. A pretensão que será de exigir em juízo a reparação do dano. E essa pretensão, ela vai começar a ser executada, começar a ter exigibilidade a partir do momento em que é violado o seu direito subjetivo. E a violação do seu direito subjetivo, ela se deu na data do acidente. Então, a partir da data do acidente, começa-se a computar o prazo prescricional para reparação de danos, que nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, se submete ao prazo de 3 anos as pretensões de reparação de danos. Mas não se assuste que se você, diante de uma pretensão de reparação de dano, verificar que o início da contagem do prazo prescricional não se dará a partir da violação do direito subjetivo. Por quê? Para as pretensões de reparação de danos, é muito comum ao nosso superior tribunal de justiça adotar a teoria da accionata, também conhecida como a teoria da accionata. O que essa teoria vem nos dizer? Ela vem nos dizer que o início da contagem do prazo de natureza prescricional não se dá a partir da violação do direito subjetivo, mas sim a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado tem conhecimento da violação. Nem sempre a violação do direito subjetivo será concomitante ao momento em que o titular do direito subjetivo tem conhecimento dessa violação. E essa teoria da accionata, ela foi adotada expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27, ele adota expressamente a teoria da accionata ao nos dizer que as pretensões de reparação de danos decorrentes das relações de consumo surgidas em virtude do fato do produto ou do serviço, será de 5 anos, sendo computado a partir do momento em que o consumidor tem conhecimento do dano ou de sua autoria. Então, para as pretensões de reparação de danos, pode ocorrer de que a contagem do prazo prescricional se dê início a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado tem o conhecimento do dano, tem o conhecimento do dano decorrente da violação do seu direito subjetivo. E um caso clássico que chegou na jurisprudência do STJ vai facilitar o seu entendimento quanto à aplicação da teoria da accionata. Qual que foi esse caso? Pessoal, uma consumidora, uma paciente, ela foi submetida à cesariana no ano de 1979. Quando ela é submetida ao procedimento cirúrgico da cesariana, é o médico, ele veio a esquecer um instrumento cirúrgico dentro do seu abdômen. Isso no ano de 1979. Em 1995, essa paciente, essa consumidora, precisou de fazer um exame radiográfico devido a um problema de deslocamento que estava ocorrendo nos seus rins. Feito esse exame radiográfico, constatou a existência de um instrumento cirúrgico dentro do seu abdômen. Pois bem, foi naquele momento ela aconselhada a não fazer a retirada desse instrumento cirúrgico porque não estaria causando nenhum transtorno maior para a sua saúde. Só que no ano de 2000, essa paciente começa a sentir fortes dores abdominais. E ao sentir fortes dores abdominais, o seu médico recomenda a retirada desse instrumento cirúrgico que foi deixado dentro do seu abdômen. Diante dessa retirada, no ano de 2000, ela exerce pretensão de reparação de danos em face do médico que a operou lá na cesariana no ano de 1979. O médico, é claro, ao verificar a pretensão de cobrança de reparação de danos decorrentes desse instrumento cirúrgico deixado no seu abdômen, ele argui imediatamente a prescrição. Veja, essa situação ela ocorreu durante a vigência do Código Civil de 1916. E na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para as pretensões de reparação de danos, ele era de 20 anos. Então, o que o médico raciocinou? Olha, se eu violei o direito subjetivo da minha paciente, e violei porque ela tem o direito subjetivo da personalidade, a integridade física. A partir do momento em que eu esqueço o instrumento cirúrgico dentro do seu corpo, eu estou violando o seu direito subjetivo que seria a integridade física. Se eu violei o direito subjetivo dela em 1979, e ela vem exercitar uma pretensão de reparação por danos morais no ano de 2000, é fato que já transcorreu mais de 20 anos para o exercício da sua pretensão de reparação por danos morais. Então, eu posso arguir a prescrição. Mas vejam, quando a pretensão é de reparação por danos morais, aplica-se comumente a nossa jurisprudência, bem como a nossa doutrina, a teoria da actionata. E pela teoria da actionata, ela teve conhecimento da violação do seu direito subjetivo apenas no ano de 1995. Como ela teve conhecimento da violação do seu direito subjetivo apenas no ano de 1995, a partir dali começou a correr o prazo prescricional para exercer a pretensão de reparação de danos. E como ela exerceu a pretensão de reparação de danos no ano de 2000, tinham-se transcorridos apenas 5 anos do prazo de natureza prescricional, que na vigência do Código Civil de 1916, se submetia a um prazo prescricional de 20 anos. Então, aplicando-se a teoria da actionata, não transcorreu o prazo de natureza prescricional. Então, agora, vamos para uma das nossas perguntas dos nossos estudantes. Qual o prazo para exercício da pretensão de proteção de um direito da personalidade? Pois bem, pessoal, no nosso ordenamento jurídico, vocês precisam de saber que a regra é que as pretensões, elas são prescritíveis. Por quê? Porque a prescrição, ela está atrelada a direitos de natureza patrimonial. Como a prescrição, ela está atrelada a direitos de natureza patrimonial, a regra é que as pretensões, elas sejam prescritíveis. E também porque a prescrição, ela traz segurança jurídica. Como a prescrição, ela traz segurança, certeza jurídica, e evita situações jurídicas indefinidas no tempo, é indispensável que as pretensões se submetam a um prazo de natureza prescricional. Todavia, existem determinadas pretensões que não se submetem a prazo de natureza prescricional. Existem determinadas pretensões que são imprescritíveis. E uma dessas pretensões é a proteção de um direito da personalidade. E a proteção de um direito da personalidade não se submete a prazo de natureza prescricional pelo simples fato que os direitos da personalidade não têm conteúdo econômico. Os direitos da personalidade não têm conteúdo patrimonial. Como eles não têm conteúdo patrimonial, como eles não têm conteúdo econômico, a proteção de um direito da personalidade não se submete a prazo de natureza prescricional. Então, se o indivíduo for violado no seu direito subjetivo à honra, ele não terá prazo prescricional para exigir do ofensor a respectiva retratação. Por quê? Os direitos da personalidade não se submetem a prazos de natureza prescricionais quando o assunto é assegurar a proteção do direito da personalidade. Mas cuidado, cuidado por quê? O direito da personalidade, como ele não tem conteúdo patrimonial, para eu protegê-lo, eu não me submeto a um prazo de natureza prescricional. Como também não me submeto quando eu estou diante de direitos afetos a relações de família, como direitos afetos a ser estado das pessoas. Então, se eu estou diante de um direito afeto a um estado da pessoa, um direito afeto a relações de família, não se submete a prazo de natureza prescricional. Porque eles não têm conteúdo econômico, eles não têm conteúdo patrimonial. Mas esses direitos têm reflexo econômico, esses direitos têm reflexo pecuniário. E um desses reflexos pecuniários, um desses reflexos econômicos que decorre da violação de um direito da personalidade é justamente o direito de exigir a reparação por dano moral. Então, o direito da personalidade para ser protegido não se submete a um prazo de natureza prescricional. Mas o dano moral decorrente da violação de um direito da personalidade, esse sim, se submete a um prazo de natureza prescricional. Como também eu disse para vocês, que os direitos que versam sobre o estado e as relações familiares, esses são imprescritíveis. Lá do outro, o reflexo econômico, o reflexo pecuniário decorrente da violação desses direitos ou decorrente do exercício, titularidade desses direitos, esses podem sim se submeter a um prazo de natureza prescricional. Vejam, por exemplo, a súmula 149 do Supremo Tribunal Federal. Na súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, o órgão vem nos dizer que não prescreve a ação de reconhecimento da paternidade. Todavia, a ação de petição de herança, que é o reflexo econômico decorrente do reconhecimento da paternidade, essa prescreve. Porque tem conteúdo econômico, tem caráter pecuniário. Pois bem, pessoal, na nossa aula de hoje, nós estudamos a introdução acerca da prescrição. Vimos o nascimento da prescrição. Vimos a distinção entre prescrição, pretensão, direito de ação, perempição e a prescrição enquanto exceção nascida para o devedor, como matéria de defesa nascida para o devedor. Estudamos também o início da contagem dos prazos de natureza prescricional, que se submetem tanto a um início de contagem específico, quando vier taxativamente previsto pelo Código Civil, ou se submetem a um início de contagem geral, quando não vier previsto expressamente dentro do Código Civil. Também estudamos quais que são os prazos prescricionais dentro do Código Civil, notadamente para a pretensão de reparação de danos e para a pretensão de cobrança de dívida líquida prevista em instrumento particular, momento que vimos o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil e o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Como também vimos agora ao final que não há prazo para a proteção de um direito da personalidade, porque o direito da personalidade não tem conteúdo econômico, não tem conteúdo patrimonial. Todavia, o reflexo econômico, o reflexo pecuniário do direito da violação de um direito da personalidade, esse sim, se submete a um prazo de natureza prescricional. Assim, nós encerramos a nossa primeira aula e na aula de amanhã, nós daremos continuidade no estudo da prescrição. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br E você também pode estudar pela internet.